Por que que a gente vai começar com estinose aórtica? Tem muito tempo que o pessoal tem pedido pra fazer live de valvopatia. E valvopatia eu sempre brinco com os alunos da gente no preparatório. São os meus dois assuntos que eu fico competindo ali, os assuntos que eu mais gosto de cardio, é coronária e valvopatia. Tem hora que tá mais pra um, tem hora que tá mais pra outro. Eu faço ambulatório de valvopatia lá na HC. Assunto que eu gosto muito é que a valvopatia, ela junta o melhor dos dois mundos, na minha opinião. Ela pega aquela cardiologia raiz, de exame físico, de cardiograma, raio-x, tal, que você consegue matar a maior parte dos diagnósticos só com essa parte básica. Junta a parte de eco, que eu gosto bastante também, né? Eu sou ecocardiografista. E do outro lado vem a parte ultramoderna, que veio agora nos últimos 10 anos, né? Com tratamento intervencionista, que seja TAV, mitraclip e assim por diante. A parte de intervenção estrutural vem crescendo muito, né? Então, beleza. A gente tava querendo botar valvopatia na jogada. E por que começar com estenose aórtica? Por que não começar com cícima mitral, estenose mitral e assim por diante? Primeiro, estenose aórtica é a valvopatia que a gente vê no consultório. É a valvopatia. Se você for pegar Estados Unidos, por exemplo, de cada três pacientes que fazem alguma intervenção valvada, duas intervenções são por estenose aórtica degenerativa. Então, é a valvopatia da vez, né? E por que a gente tem visto? Na minha época, eu era estudante, residente de clínica. Eu não me lembro, não me recordo de ver. Tanto estenose aórtica, né? Como era residente de clínica, vinha um aqui, outro lá. Hoje em dia, eu chego lá no hospital, venho os residentes discutirem. O pessoal da geriatria pediu o aparecimento de estenose aórtica importante. O pessoal da clínica médica pediu outro. O pessoal da ortopedia vai operar ali no quadril. O paciente também tem estenose aórtica importante. Parece que é uma epidemia de estenose aórtica. Isso é verdade. Bem, na verdade, a gente tem visto aumento e aumento de casos de estenose aórtica, né? Principalmente em sintesiado, né? Que aí vai juntando tudo. Por quê? Dois motivos principais, né? Primeiro, a população tá ficando cada vez mais idosa, né? A gente tem aquela clássica figura da pirâmide etária, né? Mostrando que no começo era aquela coisa que era muito baseada na população de idade mais nova. E a tendência dessa pirâmide se inverter, ficar mais indivíduos de 50 anos pra cima até do que novos, né? Então, à medida que a população vai envelhecendo, vai aumentando a proporção de estenose aórtica degenerativa. Que costuma aparecer ali de 70, 80 anos pra cima, né? Então, obviamente, se a população estivesse vivendo até 60 anos, por exemplo, décadas atrás, não dava nem tempo de fazer uma estenose aórtica degenerativa. Como também vão aparecendo os fatores de risco, né? A prevalência vai aumentando. Por quê? Diabetes, hipertensão, dislipidemia. Como essas comorbidades vão sendo tratadas de forma mais eficaz, vai acontecer uma coisa acumulativa. Antigamente, o paciente tinha diabetes maltratado e tal, às vezes, em 10 anos, o paciente já falecia de diabetes. Hoje em dia, com as medicações novas, tudo doentinho, o paciente fica ali décadas e décadas com diabetes. Mas, tá lá o efeito todo, né, degenerativo associado com as outras comorbidades cardiovasculares, né? Então, sim, a gente tem visto cada vez mais. É uma transição, né, que tem. A gente vê cada vez menos valopatia, como, por exemplo, febre reumática. Ah, não tem mais, lógico que tem de rodo, né, no Brasil. Mas, hoje em dia, provavelmente tem menos do que tinha décadas atrás, né? Então, enquanto que se a gente pegasse o cenário brasileiro, 50 anos atrás, febre reumática era disparada, o principal, as valopatias degenerativas estavam lá embaixo. Hoje em dia, a gente vai vendo, principalmente no consultório, a gente vê muito valopatia degenerativa. Primeiro, estenoseaótica, né, prolapso, que envolve o mitral ali no segundo lugar. E imitando meio que o que aconteceu nos países desenvolvidos, né? Onde a febre reumática, pra sorte deles, é doença rara, né? A gente, infelizmente, tá longe disso. E as valopatias degenerativas dominam bem o cenário. Beleza. Então, esse é o motivo que a gente vai ver, o primeiro assunto de valopatia estenoseaótica. Beleza. Aí vem a pergunta. Vê, Eduardo. Eu sou cardiologista. Como é que esse paciente vai chegar pra mim, né? Tem três motivos principais que o paciente com estenoseaótica bate na gente. E isso bate também pro geriátrico, pro clínico, enfim. Primeiro, alguém escutou um sopro no paciente, né? Sopro da estenoseaótica, todo mundo que lembra da época de ser miologia na faculdade, é provavelmente o sopro mais fácil de você escutar, né? Junto com o distúrcio mitral, né? Aqueles sopos mais grosseiros, sistólicos, enfim. É um sopro que não tem mistério, né? Qualquer estudante de medicina consegue escutar direitinho e tal. E quando é a estenoseaótica é importante, aí é super simples. Então, ah, alguém escutou um sopro no paciente e mandou pro cardiologista avaliar. Essa é uma forma. Segunda forma, o paciente tem sintomas. A gente vai comentar depois, né? Síncope de espinéia, angina. Então, o paciente teve algum desses. Normalmente são sintomas vistos pelo cardiologista. Ah, manda pro cara, que o cara vai ver o que é. E o terceiro é, não, ninguém viu nada disso. Nós pedimos uma bateria de exame gigante lá pro paciente. Às vezes tem aqueles hospitais que você vai e faz um check-up gigante. Muitas vezes sem nem ter necessidade daquilo tanto de exame. Mas no meio botaram é cardiograma. É cardiograma sim, tá lá. Estenoseaófica discreta, estenoseaófica moderada. Ah, tem isso aí, manda pro cardiologista. Essas seriam as três formas principais através da qual um paciente com estenoseaófica chega pra gente, que é cara, né? Então, eu vou pegar um exemplo aqui, né? Eu vou pegar um exemplo virtual que a gente vai acompanhar ele ao longo da live toda. Ligamos, né? Ligaram aqui pra mim um colega de turma. Exemplo virtual, não é caso real isso, não. Um colega de turma ligou pra mim, Eduardo, vê, minha mãe tem 74 anos, hipertensa diabética, deslipidêmica, foi em algum outro médico geriático, quer que seja, escutar um sopro em foco aórtico, sistólico, e pediram avaliação no cardiologista. Posso marcar a consulta com você? Manda bronca. Marca lá a consulta. Antes de... Eu nem vi a paciente ainda. Nem vi nada. O que é que vocês acham? Paciente de 74, 75 anos que seja, com um fator de risco cardiovascular, com sopro sistólico em foco aórtico. Bem, sopro sistólico em foco aórtico, a princípio, é uma estenose aórtica. Ah, Eduardo, podia ser uma esclerose, pode, né? Vamos simplificar. Uma estenose aórtica, né? O que é, o que é? Qual deve ser a etiologia dessa estenose aórtica nessa paciente de 74 anos, com vários fatores de risco cardiovascular? Deve ser degenerativa, que é a principal causa de estenose aórtica. Eu tô dizendo isso porque, sempre que você pega um paciente com avalopatia, você tem que saber o que é que tá causando a avalopatia do paciente. Nunca entrar no piloto automático. Ah, tem estenose aórtica porque tem. Vamos ver se precisa tratar e ponto final. Não. Qual é a etiologia? Então, se você pega paciente a 5 de 70 anos, com fatores de risco cardiovascular, etc, antes que você ver qualquer coisa, a chance maior é de ser degenerativa. Mas tem outras causas para estenose aórtica? Tem. Vou dar dois exemplos que eu vi nos últimos meses. Um, chego lá no hospital das clínicas, eu passo a da obstetrícia ali e falo, olha, a gente tá aqui com a gestante de 25 anos, 26 anos, que chegou com falta de ar, tá com 30 semanas agora de gestação, e o pessoal escutou o sopro em um bocado de canto, fez um eco aqui do HC, e o eco diz que tem estenose mitral, importante, e estenose aórtica moderada, por exemplo. Dá pra vir aqui e avaliar esse paciente? Dá aí. Lógico. Vamos lá. Antes de ver, de examinar o paciente, qualquer coisa, o que deve ser, qual deve ser a etiologia dessa estenose aórtica pra essa paciente? Pode ser a estenose aórtica e a etiologia reumática, né? Por quê? Tem estenose mitral que pegou estenose mitral gestante no Brasil, até que se prova o contrário, 99% de chance de ser febre reumática, né? E tem lesão em duas válvulas, né? Tem lesão mitral, tem lesão aórtica, definitivamente a chance maior é de ser uma opatia reumática. Beleza. Outro exemplo agora, chega paciente pro consultório, olha, eu tô paciente de 50 e poucos anos, eu tô vindo aqui pra ter uma história de um sopro desde que eu era criança. O pessoal disse que eu nasci com isso, uma alteraçãozinha na válvula, tá? Mas agora eu tô tendo dor no peito, tá? Você vai lá e escutar o paciente, tá lá o soprano, destinose aórtica. Qual deve ser a etiologia desse paciente? Deve ser uma válvula órtica bicústida. Então, essas são as três principais etiologias. Degenerativa é a mais comum, febre reumática, e geralmente vai vir com acometimento da mitral associada, essa é uma regra clássica, né? Da cardiologia, febre reumática, ela pega a mitral primeiro e depois vai pras outras válvulas. A órtica é a segunda mais acometida. E a terceira etiologia bicústida, que normalmente vai aparecer entre 50 e 70 anos, é uma alteração conjunta. Então, o paciente já nasce com aquilo, então muitas vezes tem história de sopro na infância. Nem sempre isso é tão bem investigado, né? Essas três são as etiologias mais importantes. Por que isso é importante? Porque a conduta muda de uma pra outra. Aquela paciente da obstetrícia, que é reumática, eu vou ter que, não posso esquecer de quê? Lógico, eu vou ter que estabilizar o caso, aquela coisa toda. Mas depois, a longo prazo, essa paciente vai ter que ficar usando pesetacia durante muito tempo, né? Pra fazer a profilaxia secundária de febre reumática. O outro caso, paciente de 50 e poucos anos que é uma válvula órtica bicústida. Eu tenho que lembrar o quê? Dei diagnóstico de válvula órtica bicústida, que é que eu não posso esquecer. Coarquitação. Então, tem que ir atrás de coarquitação, no exame físico, através do ECTAL. Não só isso. Eu tenho que lembrar que válvula órtica bicústida não é doença só da válvula órtica. Também pode pegar a óbita, né? Então, tem que ver se... Aumenta muito o risco da aneurisma, de secção. Então, tem que ver se tem dilatação da óbita, tal. Enfim, também pode mudar a conduta. Já no caso da paciente que eu falei, a mãe fictícia do amigo de turma, que deve ser uma estenose órtica degenerativa, eu tenho que me ligar em todos os fatores de risco cardiovascular que estão ali associados e saber que tem uma prevalência muito mais alta em coronaripatia do que as outras etiologias, né? Então, a primeira coisa é isso. Tá chegando um caso que é suspeito de estenose órtica pra você sem visualizar antes de qualquer coisa. Porque, lógico, o eco vai ajudar muito e a gente vai falar disso depois. mas me ligar qual é a etiologia provável. Ah, beleza. Chegou lá o dia da consulta, vem lá, pode sentar, Ana Maria, tudo tranquilo com a senhora, tá, prazer, pego lá os dados iniciais, tá. Quando eu vou coletar a história clínica da paciente, né, óbvio que eu vou ter que checar o que é esse tem ou não sintomas, né? Isso aí é um ponto crítico em valopatia. Por quê? Isso aí, o Dr. Brown mostrou no final da etapa de 60 um estudo que é clássico, né? Você vê que o paciente com valopatia, enquanto ele não tem sintomas, via de regra, o prognóstico dele é muito similar ao da população em geral. Esse trabalho foi com o estenoseal, é um trabalho que tem em todo canto, tem o gráfico no livro da gente também. Ele vinha com aquela curva de sobrevida tranquila. Na hora que aparece sintoma, qualquer um deles, a sobrevida cai abruptamente, o prognóstico do paciente fica muito ruim. Dependendo do sintoma que o paciente teve, ele pode ter uma sobrevida média de dois anos só, né? Ou seja, muito mais grave do que boa parte dos cânceres, por exemplo, né? Então, eu tenho que saber se essa paciente tem sintoma ou não, porque isso tem importância prognóstica e vai dizer se eu tenho que intervir ou não. Então, Ana Maria, tudo bem? A senhora veio pra cá, me ligaram, né? Escutaram o som pra ir na senhora e tal. Qual o sintoma que eu tenho que arraguir a paciente? Porque nem sempre ela vai falar espontaneamente, né? Então, eu tenho que perguntar, olha, tá sentindo alguma coisa? Não, não tô sentindo nada. No interravatário sintomatológico, há uns três sintomas que eu não posso esquecer de perguntar pra essa paciente. Angina, né? Doutorásica anginosa, com uma característica típica. síncope e dispineia, né? Ou comemorativos outros de insuficiência cardíaca, como dispineia paroxifimotor, né? E tema de membros inferiores, assim por diante. Então, só pra gente entender, pra não decorar, estenose aórtica pode dar angina, pode, idêntico, idêntico, idêntico com a coronariopatia. Diferença alguma. Alguma, zero. Por que que pode dar? Vários mecanismos, né? Você tem aumento da massa ventricular, que vai demandar mais oxigênio. Você tem aumento da pós-carga, né? A pressão dentro do ventrículo tá super alta. Isso aí pode meio que esmagar, né? Aqueles vasos subendocárdicos e gerar maior tensão na parede do ventrículo. O tempo de diástico ele tende a reduzir, né? Porque o tempo de cístula ele aumenta, já que tem uma dificuldade de jogar aquele sangue pra fora e assim por diante. Então, a angina da estenose aórtica, a gente sempre fala isso em similogia, né? Ah, o paciente chegou com angina típica. Angina típica é igual à coronariopatia? Não, não é igual. Não são sinônimos. Angina típica, de fato, na enorme maioria das vezes vai ser causada por coronariopatia, mas tem outras doenças que causam. Estenose aórtica é o exemplo mais clássico, mas a miocardipatia hipertrófica também pode causar hipertensão pulmonar, enfim. Então, angina pode acontecer por isso, certo? Síncope. Acontece por quê? Veja, digamos que a avó aórtica fosse uma janela, né? Que tem que abrir de uma certa forma e ela agora tá abrindo 10% do que deveria abrir. Isso limita a capacidade do organismo de aumentar o défico cardíaco. Diz aí uma situação que você tem que aumentar o défico cardíaco até 5, 6 vezes do normal. Exercício físico. Exercício físico, tô dizendo de atleta de alto rendimento, não a gente mesmo. Ah, vai subir, não sei quantos frutos de escada, o seu défico cardíaco pode aumentar até 5, 6 vezes. Mas o défico cardíaco pra aumentar, ele depende de frequência cardíaca e depende de jogar mais volume na hora da cístula, né? O volume sistórico. O problema é que na estenose aórtica o coração não consegue fazer isso porque tá obstruído lá a via de saída. Isso aí a gente tá dizendo que estenose aórtica é importante, obviamente, né? Então, não consegue aumentar esse défico cardíaco de forma adequada. E aí vê, pressão depende de quê? Défico cardíaco e resistência vascular periférica. O que é que acontece no exercício aeróbico, por exemplo? A tendência é a resistência vascular periférica cair. A questão é que como o défico cardíaco normalmente sobe, a tendência da pressão vai subir, né? Durante o exercício físico. É isso que a gente vê em teste de esteira e tal. No paciente com estenose aórtica pode acontecer o contrário. Porque o défico cardíaco não subiu, a resistência vascular periférica caiu, aí eu posso até cair pressão, né? Na hora que cai pressão, o paciente pode fazer hipotímia ou pode até desmaiar mesmo, né? Pode ter tacharritmia e também uma série de coisas. Então, síncope pode acontecer. E o terceiro, dispineia, né? E aí a dispineia no grau mais exacerbado seria aquela dispineia de resistência cardíaca, né? Que o paciente tem autopineia, tem dispineia pela sustentador, todo aquele comemorativo, né? Dos critérios de Framme e tal. Então, a dispineia vai acontecer por quê? Inicialmente por disfunção gastólica, né? Você tem aumento da massa do ventrículo. Imagina, só que eu agora, digamos que minha pressão tá 120 por 80. 120 de sistólica. Na hora que o ventrículo esquerdo vai contrair pra jogar o sangue pra fora, quanto é que tá a pressão dentro dele? Muito próximo da pressão sistêmica. 120, talvez um pouco mais. Beleza. Digamos agora um paciente com estenose óptica importante que tem o mesmo 120 por 80, certo? Digamos que eu peguei lá o eco dele na hora e tá lá gradiente máximo de 100. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que dentro do ventrículo dele ele tá com os 120 que você tá medindo na pressão e você tem que acrescentar mais 100 que foi o que você viu no eco. Ou seja, ele tá com a pressão dentro do ventrículo dele de 220. É como se ele tivesse uma emergência em níveis hipertensivos cronicamente, né? Isso vai causar hipertrofia do ventrículo esquerdo, vai causar distrução diastólica e se ninguém fizer nada, demorando muito tempo, pode fibra causar e ter inclusive distrução sistólica. Então, esses são os três sintomas clássicos da estenose aórtica importante. Aí vem aquele negócio, cai muito em prova isso, né? Qual é o que tem o pior prognóstico? Eu decoro o ISA, do pior pro melhor. E, em ciência cardíaca, S de síncope, a de angina. Então, o paciente que tem 4 ciência cardíaca tem 2 anos de sobrevida, péssimo. O paciente que tem 5 ou 3 anos de sobrevida, não tão bom, mas, enfim, um pouquinho melhor do que 2 anos. E o paciente que tem só angina, 5 anos de sobrevida. Eduardo, muitas vezes os residentes perguntam, é obrigatório sair seguindo essa escadinha? primeiro ter angina, depois ter 5 ou final. O paciente pode começar já com ciência cardíaca, de cara. Então, mas é importante você saber isso em relação ao prognóstico. Se o paciente chega pra você na primeira consulta, reclamando de falta de ar, coisa complicou. Então, Dona Maria, tá aí, a senhora cansa, tendo no peito e tal, perguntar se tem esses 3 sintomas. Outra coisa importante na hora que a gente tá vendo o paciente com estenose aórtica, saber qual a capacidade de funcionar desse paciente. Porque muitas vezes esses pacientes, eles dizem que não tem sintomas. Mas, na verdade, o que eles estão fazendo no dia a dia é se limitando, né? Ah, antes subia duas lances de escada pra chegar, mora no segundo andar, subia duas lances de escada pra chegar em casa. Aí notou, meia desconforto, vou pegar o elevador agora. Não, por que não? Tô afim de pegar o elevador. Não é não. Subconscientemente, a pessoa tá notando que não tá se sentindo bem mais pra subir a escada, diz que vai pegar o elevador, e aí realmente não tá tendo conscientemente nenhuma restrição à atividade de vida. Então, é importante você saber o que é que essa pessoa tá fazendo no dia a dia. Eu tenho um exemplo clássico da época da residência lá na Igó, uma paciente que eu fui ver que era coronaropata crônica, era parente de alguém, e aí ela tinha 80 anos e ela subia todo dia 17 anos de escada. Ela morava no 17º, ela ia caminhar lá embaixo, depois subia 17 anos de escada seguidos, sem parar nenhuma vez. Então, se uma paciente desse, digamos que ela tivesse estenose a órfona, importante, se ela diz que sobe 17 anos de escada e não deveria, né, que o senador é importante que não deveria, a gente comece depois. Se ela sobe 17 anos de escada de uma vez só e não sente nada, não, essa paciente é verdadeiramente assintomática, ponto final. Mas não é essa a regra. A regra, principalmente por se tratar de pacientes idosos, é sempre de pacientes que fazem atividades mínimas, não, vai ali pra cozinha, volta, anda um quarteirão, tal. Aí, muitas vezes, você não sabe se o paciente realmente é assintomático, porque simplesmente ele não tá exigindo demais. Mas, comecei, dona Maria, já desmaiou, não, tem dor no peito, não, tá cansando, não. Beleza. A princípio, a princípio, paciente é assintomático, faça o resto da consulta, tal, beleza. Vamos agora pra próxima parte, exame físico. Dona Maria, deite ali agora, na máquina que eu vou examinar. Como é que é o exame físico da estrinose aórtica? Então, o mais tempo que eu sempre dou pros residentes é o seguinte, comece o exame físico de forma geral, independentemente do que seja. Pulso de meio inferior. Por quê, Eduardo? Pra não esquecer. Simplesmente, porque se eu começar por cima, vendo pulso radial, pulso carotilha, eu esqueço de beber com frequência pulso de meio inferior. Então, eu sempre começo com pulso de meio inferior. Estenose aórtica é pra dar alteração de pulso de meio inferior? Não é. É diferente de ciência aórtica. Ciência aórtica, quando você pega a pulso de meio inferior, você vê aquele pulso já, né, em martelo d'água, super amplo e rápido. Só de você palpar o pulso de meio inferior, você fala, opa, aqui pode ser um IAO, pode ser uma PCA, tem outras coisas que podem dar, né, ou você já fica ligado. Não, estenose aórtica, per se, não é pra alterar o pulso de meio inferior, não. Mas, pode lhe dar informações irrelevantes. Digamos que essa paciente de 74 anos, com vários fatores de risco, eu palpei, o pulso de meio inferior e está diminuído. Qual a minha principal hipótese? Doença arterial periférica, lógico, né, um paciente cheio de fatores de risco, o pulso diminuído. Não, digamos que fosse aquele cara de 50 anos, que tem um sopro desde a época da infância, tal, tal, eu palpei, o pulso de meio inferior e está diminuído. Posso pensar em quê? Será que tem uma glabórtica bicústica com a articulação associada? Já me deu outra dica, né? Ah, beleza. Palpei pulso inferior, nada. Palpei pulso radial, também não é pra estar alterado na estenoseal, não é nada. Cheguei em pulso carotilho. Quando eu pego no pulso carotilho, aí eu sinto o clássico pulso parvostados. Como é que é isso, Eduardo? pega aí na sua carótida agora. Você deve estar notando que é como se fosse um peteleco, né, embaixo da pele. Você sente aquela pancada embaixo da pele e some rápido. Isso é sempre muito difícil de explicar, assim, é muito bom explicar a beira do leito, né? Às vezes, eu gosto quando eu explico isso, que aí dá pra enxergar, entre aspas, né, o que eu tô dizendo. Quando você vai pegar o pulso parvostados, ele, em vez de ser como se fosse aquele peteleco ali embaixo da pele, é como se fosse, assim, um gentil levantamento da pele, né? Ele não dá aquela pancadinha, ele sobe lento e bem suave e desce lento. É mais ou menos isso. Então, eu posso ver isso. Digamos, vi isso nessa paciente. Não, parece que tem um pulso parvostados, que isso aí é bem específico pra estinose áudio importante. Fiquei ligado já. Mais alguma coisa em palpação? Tem. Eu sempre vou ver se tem frêmito, né? Frêmito, lembrando, né? A gente tem três partes da mão pra palpação. Essa parte aqui da ponta dos dedos, a gente vai ver impulsões localizadas, tipo, rito, escorte e tal. Essa parte aqui, na base dos dedos, é muito boa pra ver frêmito. Não fala frêmito palpável, porque é uma redundância, todo frêmito é palpável. E essa parte aqui, na base da mão mesmo, é muito boa pra ver levantamentos, mais generalizados, tipo o levantamento de meso, né? No paciente que tem aumento de ventrículo direito. Então, botei lá, em aória aórtica, aórtica acessória, não. Não tem frente. Beleza. Resumindo, né? Pra também não perder tanto tempo no exame físico, botei o esteto. Qual é o sopro clássico da estenose aórtica? Primeiro, a estenose aórtica discreta. Você vai escutar aquele sopro meio que em diamantes, mas com a segunda bulha ainda marcada. Seria alguma coisa tipo tostar, tostar, né? Você vê que ele sobe de intensidade, depois diminui, mas você tem a primeira e a segunda bulha bem claras. O sopro da estenose aórtica é importante. Quanto mais grave a estenose aórtica, mais rude fica o sopro. Mais tardio fica o pico dele e a segunda bulha tende a sumir ou pelo menos ficar abafada. Então ficaria um sopro. É meio ridículo ficar fazendo essas anomatopés, mas sempre ajuda. Então ao invés de ser um tostar, você escutaria alguma coisa tipo vum, vum. Então é um sopro bem rude, o pico é lá no final da sístole e você não escuta a segunda bulha. Por que não escuta a segunda bulha lá? Simples, a segunda bulha no foco aórtica vai ser causada pelo choque das cústoles aórticas no final da sístole. Se a válvula aórtica tá um blocão de cálcio, ela nem abre, nem fecha direito, às vezes tem até um pouquinho de ciência aórtica associada, se ela não tá batendo uma na outra, não vai causar a segunda bulha. Então é muito, essa é uma dica beira-leito espetacular, é muito difícil ser uma estenose aórtica importante. Se valvar, se a segunda bulha tá normofonética, porque tá normofonética não é a estenose aórtica importante. Ah Eduardo, mas se for uma estenose aórtica supra-valvar, não vamos caciar não, que isso é raro, né? Então vamos focar no valvar mesmo. Então, dica importante, pra essa estenose aórtica importante, 99% das vezes a segunda bulha no foco aórtica vai tá ou diminuído ou até mesmo ausente. Beleza. Então digamos, nessa paciente aí eu coloquei o esteto aqui e tava exatamente isso. Sopro-rude, pico-tardio, segunda bulha abafada, você fala, opa, aqui realmente tá aparecendo essa estenose aórtica importante. Pra onde é que tem de irradiar esse sopro? Pra cá, né? Região de fúrcula, região cervical, irradiava assim e tal, resto do exame físico sem maiores alterações. Beleza. Já tava com a hipótese, né? Já tinha me dito que a paciente tinha um sopro sistórico, obviamente eu fui confirmar, o sopro sistórico típico sugere estenose aórtica, não só estenose aórtica, como estenose aórtica importante. Beleza. Alguma coisa a mais pra me ligar na consulta, além da, óbvio, repressão, o resto do exame físico todo, alguma coisa a mais, não. Vamos correr pro eco agora, certo, Eduardo? Errado. Errado. Não esquece dos exames básicos, né? Você tá na consulta cardiológica, você vai fazer um elétrico, né? O elétrico, na estenose aórtica importante, classicamente ele vai mostrar o quê? Sobrecarga de ventrículo esquerdo, esse é a maioria, a enorme maioria dos casos, e comumente sobrecarga de ato esquerdo. Então, você pode ver padrão de string de ventrículo esquerdo, só cológico positivo, todos os critérios, né? Os 40 critérios da American Heart de sobrecarga de ventrículo esquerdo, você vai procurando e tal. Pode ter aumento de ato esquerdo, índice de moros, etc. Eduardo, posso ter estenose aórtica importante com elétrico normal? Não é comum, tá? Você tem sempre que lembrar que o elétrico, ele é muito específico pra sobrecarga de câmaras, mas ele não é sensível. Então, eu já vi, sim, um ou outro caso, paciente de estenose aórtica importante, o elétrico, praticamente não chamava atenção, mas não é a regra. Definitivamente é a regra, você vê um elétrico bem alterado, com bastante sobrecarga, principalmente de ventrículo esquerdo. Outras coisas que você pode ver no elétrico, bloqueio de rama esquerdo, BAP de primeiro grau, por quê? O anel aórtico, ele se situa muito próximo do sistema de condução, no AV, feste e risa, aquela coisa toda. Então, na hora que ele está calcificado, por exemplo, na estenose aórtica degenerativa, ele pode dar aquela comprimida no sistema de condução. O próprio sistema de condução pode degenerar, né? Pela idade. E você ter alargamento de QRS, alargamento de IPR, assim por diante. Então, não é incomum da gente ver isso. Certo? Beleza. Então, a eletroajuda. Digamos que a dona Maria trouxe também o raio-x de tórax. Não, me dê aqui, dona Maria, pra dar uma olhadinha. A raio-x de tórax, na estenose aórtica, importante, sintomática, ele costuma ser o quê? Praticamente normal. Não tem muita alteração. Você pode ver um pouquinho de aumento de atro esquerdo, duplo contorno e tal, mas normalmente não vai ter área cardíaca aumentada. Se a paciente tá bem agora, não tá com sintomas, você não vai ver se é a realização de trama, enfim, nada do tipo. Então, das valvopatias, é a valvopatia que o raio-x de tórax é mais frustro, né? Porque a valvopatia, quando a insuíncia aórtica, você tem aqueles corações gigantes. Insuíncia mitral, você tem aumento de ventrículo, aumento de atro esquerdo, na maioria dos casos. Estenose mitral, você tem aquela área cardíaca mais triangular, com aqueles nítulos, sinal de aumento de atro esquerdo, sinal da bailarina, do contorno, quarto arco à esquerda, etc. O da estenose aórtica é o raio-x mais meia-boca das quatro valvopatias esquerdas. Beleza. Então, vi lá meu elétron, sobrecarga de ventrículo esquerdo, sobrecarga de atro esquerdo, vi o raio-x de tórax, nada demais, só um pouco do contornozinho sugerindo a sobrecarga de atro esquerdo. O que é que eu tenho que fazer agora com a dona Maria? Ela tá sintomática e tal. Primeira coisa que eu tenho que fazer, óbvio, é pedir um ecocardiograma pra confirmar tudo aquilo direitinho, confirmar a etiologia, será que não é uma bicústida que se apresentou atriamente, pouco provável, ver tudo direitinho. Então, eu tenho que pedir o eco. Dica. Dica. Você não deve pedir ecocardiograma assim. Maria, ó, toma aqui, pedido do eco, toma aí, a senhora faz e me traz. Não faça isso. Não faça isso. Exames complementares, de forma geral, mas em cardiologia especificamente, você tem que mandar pra uma pessoa específica que você sabe que vai fazer o exame direito. Por quê? Se não, é mais fácil a pessoa complicar a sua vida do que lhe ajudar. Na hora que você pede um exame complementar, você quer que o exame lhe ajude. Óbvio, você não quer que ele complique a sua vida. Então, você tem que mandar pra uma pessoa que você sabe que é habilitada pra aquilo, que vai fazer o exame com esmero e tal, tudo direitinho. Então, olha, tá aqui, doutora fulana, no hospital X, marque lá com ela e só, mesmo que demore ali uma semana, duas, mas marque com ela, aí dá umas duas, três opções, pessoas que você confia e espera voltar. Qual é que eu faço enquanto isso, doutor? Segura, não faça esforço físico por enquanto e mais, tal, enfim, a gente vai comentar depois. Traga o eco pra mim. Beleza. Duas semanas depois, lá vem a Ana Maria trazendo o lado do eco. Além disso, lógico, né, faz o exame de sangue, as coisas, enfim, mas o principal é o eco. Trouxe o eco, certo? Aí o que é que eu vou ver no eco? Traga aqui o lado do eco pra eu ver. O que é que eu tenho que observar? Quem não é cardiografista às vezes se perde, né, na hora de avaliar um eco, porque é um bocado de número, um bocado de frase, às vezes não é tão claro pro cardiologista que é o quê. Quais são os pontos-chave que eu tenho que prestar atenção no eco? Então, primeiro, tenho que confirmar, nesse caso aqui, o ventrículo esquerdo de fato é normal, né? Então, vê, normalmente o ventrículo vai estar de dimensão normal, fração de ajeção normal, isso é o habitual. Então, tá lá, fração de ajeção do Ana Maria veio 64%, o ventrículo tem 46 por 30 de dimensão, tranquilo. Paredes. O que é que é esperado que eu vejo nesse caso? As paredes do ventrículo esquerdo devem estar hipertrofiliadas por causa daquilo que eu disse, né? Eu escutei um soprão, deve estar com a pós-carga super elevada, é com só sua hipertensão descontrolada de longa data, né? Então, deve estar com aumento de parede. Aí eu cheguei lá, não, parede é aumentada de grau moderado, faz sentido. Esse é um negócio que eu sempre falo para os residentes, tem que fazer sentido, tem que encaixar as peças no seu raciocínio clínico, não é só para a cardiologia, não, é medicina de uma forma geral. Se as peças não estão encaixando, de duas uma, ou tem coisa errada, de três uma, ou tem coisa errada, tem exame trocado, exame mal feito, etc. ou você tem a sua capacidade diagnóstica não está plenamente desenvolvida, você está deixando passar alguma coisa, alguma hipótese ou óbvia, ou mais rara, que você não está vendo, ou pode acontecer situações de ter duas coisas ao mesmo tempo e complicar tudo, né? Mas geralmente não, geralmente as coisas devem se encaixar. Então, se eu pego, ah, eu estava escutando um soprão, no final da oferta, é importante. Fiz um eco agora, eu vejo sempre a atrofia do metrículo esquerdo, não faz sentido. Isso não faz sentido. e fique incomodado quando as coisas não fizerem sentido. Porque aí, provavelmente está acontecendo uma dessas três coisas que eu falei. Ou você não está, a habilidade diagnóstica está limitada, isso acontece muito quando a gente tem residente, estudante, até hoje, eu ainda deixo passar a coisa, todo mundo deixa passar. Então, você está deixando passar alguma coisa, ou tem algum exame que foi mal feito, não, o eco foi feito por uma pessoa que não tomou tanto cuidado, ou então tem mais de uma coisa aí acontecendo ao mesmo tempo e atrapalhando o raciocínio. Enfim. Mas vi lá, hipertrofia, beleza, tudo direitinho. Atra esquerda aumentado, isso é importante. Tem uma classificação nova, por exemplo, tem uns dois anos de estilosalto que divide em cinco graus, quando tem aumento de atra esquerda, você já bota o paciente que é de zero a quatro. Você já bota o paciente estágio dois, isso vai piorando o prognóstico e tal. Então, tem aumento de atra esquerda, faz sentido? Faz, né? Porque tem um momento de discussão diastrólica e tal. Passa para avaliar o ventrículo esquerdo, a discussão diastrólica é tipo dois, que é o pseudo normal. faz sentido e faz, né? O paciente tem com a entrofia e tal. Por enquanto, tudo faz sentido. Aí chega na valva órtica, que é o principal, aí está lá. Valva órtica tricúrgica, fibra calcificada, diminuição da abertura dos folhetos, etc e tal. Beleza. Aí quais são os parâmetros que eu tenho que prestar atenção? Área valva e gradientes, principalmente gradiente médio. Esses são os dois principais parâmetros. Área valva menor ou igual a um centímetro quadrado sugere estenose óptica importante. Foi o que aconteceu, tá? Aqui o exame da Maria veio 0,8 centímetro quadrado. Sugere importante. Só isso já bate o martelo, não completamente. Eu tenho que olhar o gradiente médio. Se o gradiente médio for acima de, maior ou igual a 40 milímetros do Mercúrio, gradiente máximo aí não ajuda muito. Gradiente médio maior ou igual a 40 milímetros do Mercúrio, junto com a área valva menor ou igual a um, aí basicamente bateu o martelo que aquilo ali é uma estenose óptica importante. Foi o que aconteceu. Eu olhei aqui para o exame da Maria, tá? A área de 0,8, né? Que eu tinha dito, gradiente médio de 46. Fechou. Estenose óptica importante, não tem estenose óptica associada, a mitral é um pouquinho falsificada, mas não tem refluxo. Resumindo, foi esse o laudo, certo? Então, os principais parâmetros que você tem que ver são esses. Tem hipertrofia? Não tem. Tem discussão diastólica? Não tem. Como é que é a função sistólica do PE? O átrio esquerdo está aumentado. E na valva óptica, especificamente, na ufologia da valva, é bicústide, é tricústide, quanto é que é gradiente, quanto é que é área, todos esses detalhes que a gente falou agora. Beleza. Então, agora que eu vi esses parâmetros todos do ECO, confirmou o que eu já esperava, certo? Eu estava achando que era estenose óptica importante pelo exame clínico, já, e o ECO confirmou. É assim que deve funcionar. As coisas devem vir juntas. Só um detalhe, antes de eu progredir com esse caso, digamos, digamos, que o ECO dessa paciente estivesse vindo, aí eu vou avacalhar o processo. Veio normal. Olha aqui, rapaz. Normal. Não, está dizendo aqui que a valva óptica está um pouquinho calcificada, tal, está dizendo que tem uma área de 1.8, que seria o estenose óptica discreta, e um grande limite médio lá embaixo de 20. E aí? E aí? Quando você vai para a prova, né, quando tem associação entre a impressão clínica e a impressão do ECO, a conduta em prova é o que? É pedir um caso, que aí seria tipo o padrão outro. Na vida real não é. Na vida real é você desconfiar. Esse ECO aqui não deve estar certo. E é aquela, eu sempre digo, o esteto vai ser aposentado porque está chegando, né, cada vez mais esses probezinhos que você coloca no celular, e você consegue fazer um ECO com o próprio celular. Isso vai aposentar totalmente o esteto, na minha opinião, não. O estenose óptico é exemplo plástico. Quem faz ECO sabe, às vezes você não consegue abrir direito a ORTA para medir os gradientes, etc., na janela apical. Então, às vezes, todo paciente com estenose óptica, eu sempre examino, a gente está escritando um soprão lá, mas na hora você vai pegar o gradiente, o gradiente mais ou menos, 20, 20 e pouco de gradiente médio, não está compatível para fazer com a outra. Então, isso pode acontecer, e a gente, como é que cardiografista, já aconteceu um, dois dias, eu falo, rapaz, eu não estou conseguindo pegar o gradiente. Tenho certeza que esse gradiente aqui não é o verdadeiro. Então, é importante o cardiologista clínico ter esse discernimento e falar, rapaz, eu vou repetir o ECO. Não, foi até uma pessoa boa que fez, mas assim, liga para a pessoa, ah, não, isso aqui realmente foi branco, eu não estava conseguindo abrir a ORTA. Não, tá bom, vamos repetir, ou com outra pessoa, você acha que precisa pedir um transofágico para ver melhor? Enfim, mas, mais uma vez, não acredite cegamente no que os exames dizem. Mais uma vez, em prova é muito fácil, na prova disso, olha, a área valável é de tanto, o gradiente médio é de tanto. Pronto, é isso, a verdade é absoluta, não tem o que discutir, é preto no branco, vamos para a frente. Vida real não é assim. Tudo bem, mas digamos que o exame da Ana Maria veio de boa, veio a área de 08, gradiente 46. Confirmado, estenose óptica importante. E agora, o que é que eu faço? Né? Tá lá, colega de turma, e aí Eduardo? Vai ter que mandar ela para a cirurgia, como é que é, tô preocupado e tal. Aí veio, agora a gente já diagnosticou a estenose óptica importante, tanto por exame físico, quanto por elétrico, quanto por cardiograma, fiz o pacote completo. Beleza, tenho que saber agora se eu tenho que intervir ou não nessa paciente. Qual é o grande fator decisório para você dizer que é um paciente com uma valvopatia importante, primária, né, que é aquela que tá cometido os folhetos e tal, precisa ir para uma intervenção. É presença de sintoma, é aquele trabalho que eu falei do Dr. Brown, lá de 1968. Ele via que os pacientes que vinham com valvopatia importante, no caso, eles terem uma ausérea óptica sem sintoma, a curva de sobrevida era praticamente igual à população normal. Na hora que surgia algum daqueles três sintomas, a mortalidade aumentava muito, a sobrevida caía, assim, vertiginosamente. Então, teve sintoma, eu vou indicar intervenção. Ah, Eduardo, mas vê, essa paciente não tem sintoma. A gente perguntou a ela, pois é, eu perguntei, ela disse que não tinha sintoma, mas aí tem um porém. Na hora que eu fui perguntar, qual é a atividade que ela faz? Quase nenhuma. Ela vai ali na cozinha, faz alguma coisa e tal, desce no elevador, pega o carro, vai ali na feira, anda mais dez metros, volta, alguém ajuda a carregar as compras, ou seja, ela simplesmente não está fazendo uma atividade que exija mais do corpo, certo? Então, pode ser que ela seja uma pseudo assintomática. Nesse caso, o que é que eu posso fazer? Qual é o exame que pode me ajudar muito a tirar essa dúvida? Teste ergométrico. Pô, Eduardo, mas eu vou pedir um teste ergométrico para um paciente com estenose óptica importante. Está com cara que vai dar muito certo, não. Veja, teste ergométrico no paciente com estenose óptica importante com sintoma, com sintoma, é proscrito. Por quê? Estenose óptica importante com sintoma é igual a intervenção, só que no teste ergométrico para quê? Para nada. Só para ter risco do paciente cair em pressão, sincopar, fazer tacharritmia, fazer demagodio de pulmão, não tem porquê. Mas, nesse caso, que o paciente está assintomático, em teoria, eu não estou acreditando tanto não, talvez seja assintomático, mas estou em dúvida. Fração de ação preservada manda para o teste ergométrico. Por quê? No teste ergométrico, 30% mais ou menos desses pacientes, quando chega no teste ergométrico não é assintomático. O paciente tem dor típica, tem uma disponibilidade totalmente desproporcional ao grau do esforço que está sendo feito e aí mostra que, na verdade, era um pseudo assintomático. Os outros 70%, uma boa parcela também pode ter outras alterações, como, por exemplo, cair a pressão sistólica durante o teste ergométrico. A gente sabe que a pressão sistólica durante o teste ergométrico era para subir, deve subir pelo menos 30 mmHg. Na hora que ela desce, ela cai durante o esforço físico, a resposta é paradoxal, isso não deveria acontecer, é sinal de mau prognóstico. E aí, tem trabalho já, década de 90, mostrando que você deve intervir nesse paciente. Então, digamos, pedir um teste ergométrico para a dona Maria. Vou pedir para qualquer pessoa? Não. Vou pedir para uma pessoa que tem experiência, o exame tem que ser feito intra-hospitalar, não é bom fazer em clínica, sem suporte, porque pode complicar. Então, mandei, tá. Uma semana depois, volta a dona Maria. Não, tá aqui o teste ergométrico. A dona Maria, com o primeiro estágio, basicamente, começou com falta de ar. No segundo estágio, teve dor no peito típico, a pressão quis cair, o pessoal parou o teste. Pronto, acabou. Não é assintomático do paciente. O paciente tem estenose óbrica importante, e é sintomático. Acabou. Definiu o caso. Certo? Agora eu vou indicar a intervenção. Para aí, só um pouquinho. Digamos, digamos que o teste ergométrico estivesse vindo de boa. Certo? Digamos que ela conseguiu fazer lá nove métricos, não teve nada, a pressão subiu, não teve arritmia, tudo de boa. Tudo de boa. Tem outros parâmetros que a gente pode ver para indicar a intervenção, mesmo no paciente sintomático. Tem. Tem parâmetros de ECO e tem parâmetros de teste ergométrico. A gente já falou hoje do ergométrico. Do ECO seria o que a área vai valer menor do que 0,7? Não é o caso dela, né? Eu falei 0,8. Gradiente média acima de 60, não é o caso dela, era 46. Velocidade de pico acima de 5, também não era o caso dela, digamos, era 4 e pouco. Enfim, então tem que fazer uma gestão menor do que 50, também não era, era 60 e poucos por cento. Então tem vários critérios que a gente vai vendo do ECO e do teste ergométrico que ajudam a indicar essa intervenção. Certo? Ah, digamos que fosse tudo completamente normal. Ainda tem protocolos europeus que falam pra pedir BNP e tal. Resumindo, digamos que é isso tudo normal. Aí você vai ficar no acompanhamento bem precoce com essa paciente. Muitas vezes fazendo a cada 3 meses, segmento clínico, ECO a cada 6 meses e assim por diante. Certo? Mas não, vamos facilitar. O exame de Dona Maria, ela trouxe aqui o ergométrico pra mim, tá lá o ergométrico, teve dor no peito, teve falta de ar, é uma paciente sintomática. Certo? Beleza. Aí chega o filho da paciente e fala, rapaz, ela tem 74 anos, mas deixa eu te contar, ela fumou muito tempo. Ela tem um DPOC ali, moderado, tá usando bombinha e tal. A última função renal dela, veio com a creatinina meio tocada, ela tem um clínico ali de 35. Rapaz, não dá pra gente manter só com medicação isso não, Eduardo. Eu vivo vendo aí e tal, na imprensa, o pessoal dizendo, olha, coronapatia, saiu o estudo aí, skin, mental, mostrando que tratamento clínico é show. Não dá não pra gente manter tratamento clínico só pra ser a minha mãe que é costosa óbvia. E aí? Não dá. Não dá. O pessoal já tentou um bocado de medicação. Essa é a regra geral pra valopatia. Medicação não resolve valopatia. Valopatia é primária, tô dizendo, né? Valopatia é primária, que é aquela que a cústula tá acometida, tá espessada, tá acometimento reumado. Medicação não resolve. Tentaram já, estenose ártica. Estenose ártica, aquela coisa calcificada, lembra até uma trasclerose, né? A fisiopatologia. Será que isso é da estatina? Estatina é uma maravilha, né? Pra coronapatia crônica. Tá lá, o estudo 4S, né? 4S, que diminui 30% a mortalidade na dactrônica. Será que isso é aumente uma estatina aqui no paciente com estenose ártica? Será que eu não consigo segurar a progressão desse estenose ártico até regredir? Não dá certo. Tentaram já mais de uma vez, o principal estudo é o Sears, negativo. Ah, será que se eu der aqui um diurético pra esse paciente... Resumindo, dando spoiler, nenhuma medicação vai resolver isso. Nenhuma medicação. Quer dizer que é proibido dar medicação o paciente com estenose ártica? Não, não é proibido. Digamos, chegou um paciente com estenose ártica, chegou em endemagudo de pulmão na emergência, com pulmão, aquele rachis branco, então você vai dar diurético pra esse paciente. Tem risco de dar diurético pra esse paciente? Tem risco. Por quê? Lembra que ele tem débito cardíaco fixo. Se você secar demais esse paciente, e não é difícil você errar a mão, não é difícil. Se você secar demais esse paciente, você pode gerar baixo débito, o paciente pode sincopar, tal. Ah, se eu fizer vasodlatador, eu posso aumentar o gradiente transvalval. Então, assim, todos os remédios, basicamente, que a gente usa em cardiologia com algum perfil hemodinâmico, pode dar bronca na estenose ártica. Resumindo, é isso. Ah, vou dar uma lodipina, vasodlatador periférico, pode aumentar o gradiente transártico. Vou dar um beta-bloqueador, você vai diminuir a frequência cardíaca, você pode tirar um ponto de compensação ali da estenose ártica, já que ele não tá conseguindo injetar mais sangue, pelo menos ele sobe um pouquinho a frequência cardíaca. Tudo tem um lado ruim. Resumindo. Ou seja, medicação vai só enxugar gelo, certo? Vai enxugar gelo. Você pode dar pra tirar sintoma do paciente, mas o que vai resolver é a intervenção. Nessa paciente, que no dia a dia dela não tá sentindo nada, só teve na hora da esteira, nem precisa tanto de medicação, porque ela precisa de intervenção. Beleza. Intervenção, Eduardo. Então, a gente tem um grande... Qual é a intervenção padrão até 10 anos atrás? Cirurgia. Era o que a gente tinha, cirurgia de troca-valval. Porque plástica não dá certo, não. Vila e regra. Cirurgia de troca-valval. Beleza. Tem algum grande trial randomizado, aquele show de bola da cardiologia com 10 mil pacientes mostrando que se operar um paciente com estenose aórtica, ele vai ter um prognóstico melhor do que se ele operar. Não tem. Os estudos que tem, na verdade, são bem antigos, desde os 70, 80, que é o estudo observacional. Basicamente, eles viam que, comparando a população que operou e que não operou, o pessoal que operava vivia muito melhor, praticamente, a sobrevida igual à da população normal. Certo? isso foi um paradigma que foi instituído. De 10 anos pra cá, de 2010 pra cá, a gente teve os estudos com TAB, né? com implante percutânea de vava órtica. Como é que é esse esquema da TAB? Então, só pra vocês entenderem, certo? O grande problema da... o tratamento padrão ainda pra boa parte dos casos ainda é a cirurgia, mas quando a gente pegava aqueles pacientes, tipo esse caso que eu tô falando, 74 anos, DPOC já moderado, tudo isso, 30 e pouco, hipertensa, diabética, diabetes não tá bem controlado, tal, enfim, paciente magrinha, massa muscular baixa, enfim. Então, na hora que você vai tendo essas características de vão aumentando o risco cirúrgico, quando você chega naquele grupo de pacientes de risco cirúrgico alto ou até mesmo proibitivo, proibitivo é aquele negócio, você junta o pessoal todo e fala, rapaz, não tem condição, se a gente for testa o paciente pra operar, a chance dela sair mal ou não sair é maior do que ela sair bem, é inoperável, simplesmente não vale a pena jogar uma moeda pra cima, a pessoa tendo 50% de chance de morrer, por exemplo, numa cirurgia, não vale a pena. Então, quando foi lá em 2010, saiu o primeiro estudo comparando o implante percutâneo de válvula órtica, que o pessoal faz com cateterismo, como se fosse uma angioplastia, né, entra geralmente por via femoral, tal, enfim, sem precisar abrir o peito do paciente, coloca lá em cima da válvula antiga, nativa do paciente, abre-se uma válvula nova que esmaga a válvula nativa e fica lá funcionando como se fosse uma prótese normal, lembrando, né, uma prótese cirúrgica. Então, saiu o Partneum, que foi em 2010, ele tinha dois braços, um que era o braço de paciente que era inoperável e outro paciente que era de alto risco cirúrgico e no grupo inoperável era ridículo, a cada 4, 5 pacientes que eles tratavam salvavam uma vida. Pra vocês terem ideia, o INT, o número necessário pra tratar de trombolítico é 20 a 40, dependendo do delta T, né, que você faz o trombolítico, ou seja, eu tenho que tratar 20, 30, 40 pacientes pra salvar uma vida. No caso, a estenose óptica importante, considerada inoperável, a cada 4 tábios que eu fazia, eu salvava uma vida. Então, é um INT que não existe em medicina, basicamente. Espetacular. No grupo de alto risco, eles ficavam equivalentes. A tábio era equivalente à cirurgia. Foram progredindo os estudos, então testou-se depois o estudo PARTNER 2, que surtava em pacientes de risco moderado, e depois, ano passado, foi publicado o PARTNER 3 e o Evoluto em pacientes de baixo risco. Então, eles foram fazendo uma evolução bem interessante, cientificamente adequada, começando com os pacientes mais graves, depois descendo para os pacientes menos graves, né? Então, resumindo, resumo da ópera hoje em dia, como é que é? Isso eu tô simplificando uma coisa bastante complexa, certo? Mas como é que é? Eu tô frente à Dona Maria, já expliquei pra ela e pro filho que não, medicação não vai resolver, já expliquei, por ela ter tido sintoma no teste armésico, ela entrou naquela curva de sobrevida que cai pra baixo, a mortalidade fica muito alta, ou seja, a gente tem que intervir nesse caso, porque o prognóstico dela é muito ruim, a sobrevida média ali de três anos, alguma coisa do tipo, nos próximos anos, se a gente não mexer em nada, então a gente vai ter que fazer essa intervenção pra prolongar a vida dela. Beleza. Mas, eu tô em dúvida qual abordagem que eu vou fazer. Aí o filho já fala logo, olha, eu sou médico, prefiro fazer percutânea e tal. Não é tão simples, a gente tem que ver, primeiro, pra gente usar a via adequada, a gente tem que calcular o risco dessa paciente morrer durante a cirurgia. A gente tem vários escórios que usa, o que é mais usado nos trabalhos de Itaba é o STS, que é o score americano. E aí ele vai dizer um número lá, o risco da pessoa morrer é X%, certo? Se for abaixo de 4%, é baixo risco, entre 4% e 8% é risco moderado, acima de 8% é alto risco. Digamos, digamos que essa paciente deu 10%, é alto risco. Pronto, a diretriz brasileira coloca de forma bem clara que risco alto ou inoperável é o tratamento de escolha, de escolha é o atável, é o tratamento percutâneo. Digamos agora que o risco dessa paciente deu 3%, baixo risco. Diretriz brasileira também em 2017 diz que se o paciente for de baixo risco, ou risco moderado, o tratamento de escolha seria o cirúrgico. Contudo, no risco moderado o cirúrgico fica ali como classe 1 e o tratamento percutâneo fica como classe 2A, quase, quase como equivalentes, certo? Resumindo, como é que está o meio de campo hoje em dia? Primeiro, nenhuma diretriz colocou a TAV nos pacientes de baixo risco ainda como recomendação. Certamente colocarão algum grau de recomendação, mas por enquanto ainda não. Risco moderado, boa parte dos pacientes preferem realmente o tratamento percutâneo porque realmente tem um trabalho que tem algumas críticas metodológicas, mas tem um trabalho mostrando que ele é não inferior à cirurgia e normalmente o paciente vai preferir um tratamento que ele faz e em pouquíssimos dias ele está em casa do que outro. Quer abrir o peito no meio e voltar depois de 7, 9, 10 dias para casa, todas aquelas complicações de pós-operatório, fisioterapia e tal e alto risco ou inoperável aí não tem muita dúvida realmente é TAV no meio de campo. Então, resumindo, vamos simplificar o caso, peguei lá, calculei tudo direitinho o Dan Maria, o STS tem 9%, alto risco, indicado TAV e aí depois eu não vou entrar, a gente vai fazer uma live só sobre TAV, mas aí você teria que fazer a rotina pré-TAV, tem que fazer um YouTube bem autocolado para ver o procedimento direitinho como é que vai ser. A gente vai fazer uma live só sobre TAV depois eu não vou entrar em tantos detalhes agora. Beleza, esses eram os aspectos principais. Eu vou fazer só mais uma adendozinha aqui antes da gente responder as perguntas que são sobre um tema que o pessoal gosta muito, que é a estenose aórtica baixo fluxo, baixo gradiente. Eu falei para vocês que a gente tem que ter aquela combinação, certo? Área valvada menor ou igual a um centímetro quadrado com gradiente médio maior ou igual a 40. Esses são os parâmetros clássicos. Tem gente hoje em dia que usa outros parâmetros e artigo do Jack recente citando outros parâmetros. Enfim, é o que está em todas as diretrizes essa combinação, basicamente. Quando está assim, é fácil. Estenose aórtica importante, ponto final. Contudo, tem um grupo de pacientes que não vai ter isso. Digamos, aí eu vou evitar o caso aqui agora. Digamos que tem um paciente que tem a inflação de ação de 60%, aérea valvada baixa, gradiente lá em cima, e ninguém fez nada com esse paciente. Esse ventrículo foi fibrosando, foi dilatando, e agora ele sumiu do mapa, voltou para mim, cinco anos depois, três anos depois, e ele chega agora com a inflação de 30%. Antes era 60%, agora é 30%. O que é que vai acontecer com o gradiente médio desse paciente? Vai diminuir, porque a fração de injeção caiu bastante, vai diminuir a quantidade de sangue que está jogando através da válvula órtica, certo? Diminuindo a quantidade de sangue que passa através da válvula órtica, diminui o gradiente, porque o gradiente é basicamente isso, né? É quanto de fluxo está passando lá, causando turbilionamento, essa parte toda. Então, vai diminuir o gradiente. Então, eu posso repetir o eco agora e está em uma área de 0,8, mas com um gradiente de 25%, que é um gradiente ali sugestivo discreto, barra moderada. E agora? Agora eu já não consigo mais dizer que a esterose órtica é importante com certeza. Por quê? Poderia ser que fosse uma esterose órtica discreta, esse paciente infartou, alguma coisa do tipo, a fração de injeção está de 30%, e agora a área válvula está de 0,8, por quê? Porque simplesmente está passando tão pouco sangue ali naquela válvula órtica que ela nem abre direito. Se passasse uma quantidade boa de sangue, ela ia abrir direitinho. Aí está passando pouca coisa, ela só dá aquela desencostada. E aí? O que é que veio primeiro? O ovo a galinha. É um paciente que tinha esterose órtica importante e essa esterose órtica fritou o ventrículo, isso é o prognóstico préstimo, eu tenho que atuar logo e intervir nessa válvula órtica. Ou era uma válvula órtica que estava de gaiato, discreta, pifou o ventrículo por causa do infarto, e agora essa válvula órtica está abrindo pouco porque simplesmente está passando pouco sangue nela e a conduta aí é esquecer essa válvula órtica, eu não vou mexer nela. Ou seja, são condutas antagônicas. Como é que eu faço para diferenciar uma coisa da outra? É que o estresse. Eu vou fazer um eco com dabutamina, com a dabutamina, a tendência é que esse ventrículo comece a contrair melhor e vai jogar mais sangue através da válvula órtica. Na hora que joga mais sangue através da válvula órtica, se for um esterose órtica grave de verdade, o que é que vai acontecer? O gradiente através da válvula órtica vai subir, mas a área não vai mudar, né? Ela continua lá, calcificada, aquele blocão de cálcio que não vai abrir. Já se for, por exemplo, paciente que infartou no passado, ainda e tem uma esterose órtica discreta, na hora que eu tacar a dabuta nele, ele vai aumentar a quantidade de sangue que está passando lá. Aí a válvula que estava abrindo um pouquinho, porque estava passando pouco sangue, agora sim, vai abrir bem, vai subir bem a área válvula e tal. Os pontos de corte certinho eu não vou dizer. A gente fala isso várias vezes na aula do curso. Tem lá na Diretriz Brasileira também. Não vou ficar falando agora. Aumentou até 0,2 de área válvula. É mais um conceito geral para vocês entenderem. E aí, o ecoestresse confirmou que a esterose órtica é importante que vai para a intervenção. Esse paciente, se não fizer de nada, ele vai ter um péssimo que o agrinóstico. Não, é o pseudoesternose órtica importante. A esterose órtica discreta é bem chiqueta. Segue o jogo. E a última coisa, esterose órtica paradoxal. Que é o seguinte, é fácil a gente entender que se o ventrículo esquerdo fica ruim, a fração de ação cai, vai diminuir o fluxo que está passando através da válvula órtica e aí, realmente, você não vai diminuir o gradiente. Mas pode acontecer de eu ter área baixa, fração de ação preservada de gradiente baixo, aí não faz muito sentido. Concorda? É um paradoxo. Paradoxo é uma coisa que não faz sentido. Foi assim que o pessoal nomeou décadas atrás. Então, era isso. Chegava lá, paciente, fração de ação 65%. Beleza. Área válvula de 0,9%. Opa, aí parece que é importante. Mas aí, na hora que chegar no gradiente médio, gradiente médio de 30%. Pô, bicho, se tivesse vindo de 40% para cima, fechava a questão de 0,9% importante, acabou. Agora a válvula de 30% me quebrou. Repete esse eco, é que deve estar errado. Repetia, não é erro, não. E agora? Aí o que o pessoal se ligou é o seguinte. Nesses casos, a fação de ação estava preservada, sim, mas tinha baixo fluxo através da válvula órtica. Por quê? O ventrículo, as paredes começavam a hipertrofiar e elas hipertrofiavam entre aspas. É que nem caranguejo, engorda para dentro. Ele aumentava a despessura para dentro e isso ia diminuindo o tamanho da cavidade. Na hora que diminui o tamanho da cavidade, ela não conseguia se encher tanto. Ela jogava pouco sangue realmente em direção à válvula órtica. Pouco sangue passando através da válvula órtica. O que é que vai acontecer? O gradiente baixo, certo? Como é que eu faço para saber se é isso? Tem como no ECO a gente calcular a quantidade de sangue que está saindo a cada abatimento. Resumindo, se for abaixo de 35 e meio de quilômetro quadrado é pouco sangue. Resumindo. Beleza. Mas agora eu estou em dúvida. Porque eu tenho um área válvula abaixo de 1 mas com gradiente baixo. É ou não é isso que eu estou pensando? Será que foi erro do ecocardiografista? Vamos fazer um ECO do abuta, certo? Não. Não adianta fazer do abuta porque a fação de injeção do paciente é preservada. O problema não é porque não está contraindo. Não é assim o esquema. O que é que eu posso fazer? Aí, o pessoal do ECO aqui, para já se ligar, rapaz, isso aqui eu acho que é importante. O que eu estou vendo aqui no ECO é um blocão de cálcio. E a gente que faz ECO não, está vindo para um blocão de cálcio. Isso aqui deve ser extremamente importante. Mas veja, ninguém vai botar o paciente numa mesa de cirurgia para fazer uma taba porque o ECO cardiografista olhou e disse que tem um blocão de cálcio. Será que não tem uma forma de a gente quantificar isso direitinho? Aí começaram a usar o escoricalcio da válvula óptica. O escoricalcio pensava que era só para coronar isso. Não, dá para usar para a válvula óptica. E aí, resumindo, tem uma série de estudos que viu isso e que aí comparava quanto maior o escoricalcio, mais se correlacionava com outros métodos, inclusive ECO e CART, mostrando que, de fato, a estenose óptica era importante. E aí, resumindo, acima de 1.200 o escoricalcio para mulher, acima de 1.650 para homem, a gente diz que a estenose óptica é importante. Os europeus usam um ponto de corte diferente para homem, usam dormir um pouquinho. Mas, enfim, a regra geral é essa. Então, aí, estenose óptica paradoxal é isso. Paradoxo, porque antigamente não sabiam a causa. Hoje em dia a gente sabe. Cada vez mais a gente está vendo. Lá no HC do ano passado para a Caixa a gente já teve uns seis casos. Então, você tem fação de ação preservada, área baixa, menor ou igual a 1, gradiente baixo, não passa de 40, volume sistólico baixo. preparada, eu peço, escolho cálcio. Com isso aqui a gente resume o que você tem que saber rapidamente de estenose óptica. Vamos agora para as perguntas, né? Que aí é a parte mais interessante. Vou liberar aqui os comentários agora do pessoal. Vou dar uma olhada aqui nos comentários do pessoal. A gente está aqui com 310 pessoas no YouTube, 200 no Instagram. Deve ter aqui uma superposição também. Deve estar nos dois, imagino. Deixa eu só ver aqui se o pessoal fez. Podem fazer uma pergunta aqui nos dois cantos, que eu vou selecionar algumas para a gente responder. Pátio está dizendo que está vindo lá do Paraguai. Show de bola. Vamos ver aqui mais o que é que temos. Germano, sempre acompanhando aqui a gente. Boa, Germano. Para lá, tal, tal. Deixa eu ver aqui. Isabel. Parabéns para toda a equipe. Show de bola. Valeu. Certo. Alguém perguntando aqui. Perdi a live, ficará disponível sim. A gente vai deixar depois no YouTube. Beleza. Vamos perguntando aqui pelo YouTube. Eu vou ver aqui no... Eu vou ver aqui no Instagram se tem alguém. como se comportaria um paciente com miocardipatia dilatada prévia e que evolui com estenose óptica. É isso que a gente falou. Se você tiver disfunção de VE, a tendência... Ah, digamos que a estenose óptica é importante. Vai ter uma área baixa, mas a tendência que os turadinhos fiquem baixos. E aí, para você tirar a dúvida se a estenose óptica é realmente importante, normalmente se faz o ecostresse, que tem limitações. Não é o exame perfeito, não. Mas tem suas limitações. Rebeca, muito bom. Faz depois uma live de Itab. Vamos fazer com o doutor Eduardo Pessoa de Mello, que é nosso colaborador do site. Um dos três hemodinomistas que a gente tem no site. Camilo também aguardando o de Itab. Muito bom, boa. Esse daí eu vou... Inclusive, esse vai ter que ser pelo YouTube para a gente mostrar casos, tal, enfim. Tratamento de estenose óptica ingestante. Troca óptica, veja, é aquele negócio. Falvopatias por estenose são muito mal toleradas na gestação. Diferente por refluxo. Por refluxo, normalmente a gente consegue segurar com medicação. Mas, resumo da ópera, se você conseguir segurar com medicação durante a gestação e não tiver que intervir com a criança e entra útero, é o ideal. É o ideal. Normalmente consegue. Normalmente consegue. Eu tenho experiência de alguns casos já. A gente fala com o pessoal que tem muita experiência e o doutor Alexandre que é colaborador da gente tem muita experiência de cardiopatia e gestação. Os casos que eu peguei lá na H6 a gente conseguiu segurar, sim, sem precisar operar durante o período gravídico operou depois, né? Como fazer tratamento medicamentoso enquanto está esperando intervenção? É isso que eu falei, né? Diurético pode ajudar. Se o paciente tiver hipertensivo, você vai ter que fazer algum hipertensivo para baixar porque senão a pós-carga fica ainda maior. E aí todos os hipertensivos basicamente têm algum problema em potencial, certo? Aí você vai ter que fazer. Ah, pode usar ieca. Veja, aumenta o gradiente. Quer dizer que é proscrito totalmente. Você pode fazer e ver como é que o paciente vai se comportar. Porque todos os hipertensivos vão ter problemas. Se você usar hidrocloro, é diurético, pode secar demais o paciente e induzir síntese de coisa. O tago de estona de cálcio, ieca, abração, lá dos dilatadores, pode aumentar o gradiente, transvolvar. Você está em marlen só, meu amigo. Aí o negócio é tentar adiantar realmente o mais rápido possível a intervenção. Paralá, total... Beleza, aqui eu vou até selecionar algumas para a gente resumir mais aqui. Paralá, Marconi, lá do Paraguai, também. Certo. Indicação dentro de coagulação plena em casos severos, não. Só pela estenose aórtica sem FA associada, não. Paralá, total... No caso de chagas com alterações crônicas e estenose aórtica vai ter alteração desse gradiente médio. Sim, se tiver miocardia para ter chagás com fração de direção baixa, aí você pode ter alteração. Marco, pode falar um pouco mais lento. Vou tentar, Marco. Normalmente eu me policia, mas hoje, como eu sabia que o tema era longo, eu tive que dar uma acelerada mesmo. Metabloqueador é contraindicado? Normalmente a gente evita. Ah, Eduardo, mas se eu tiver uma estenose aórtica importante, com disfunção de VE. Ninguém tem essa resposta. A tendência é você usar com cautela, né? Porque a gente sabe que o metabloqueador na disfunção de VE abaixo de 40% diminui muito a mortalidade, né? Até 30%, né? Mas não tem evidência clara para isso de estudo randomizado, né? Beleza. Vamos ver aqui agora. Vindo aqui para o YouTube agora. Estenose moderada. Tem que pedir eco de quanto, quanto tempo? O guideline americano diz o seguinte. Quando é discreto, você vai pedir a cada 3 ou 5 anos. Quando é moderado, você costuma pedir a cada 2 barra 3 anos, né? E quando é importante, via de regra, anual ou até mesmo a cada 6 meses quando a coisa pega mais, né? Mirela perguntando aqui quando eu pediria ressonância. Veja, ressonância para a estenose aórtica não é um exame que a gente pede tanto, né? Tem estudos como evolução, se não me engano, que está testando para ver se o realce tardio detectado na ressonância poderia ser um bom marcador de risco para você indicar intervenção em paciente assintomático. E faz todo sentido, né? Quanto mais fibrosa esse paciente tiver, mais precoce você tenderia a intervir. Mas assim, ainda não é uma coisa englobada na prática clínica, não. Ainda está no nível de estudo. Como é feito o acompanhamento após cirurgia de troca-valvar? Boa pergunta. Eu tenho um mnemônico que eu faço para esses casos que é o seguinte, é valve V de vacina, né? Os pacientes com valvopatas de forma geral tem que ser vacinados todo ano, né? Para influência tem que fazer aquela vacinação para pneumococos e Deus quiser ano que vem vai ter vacinação para covid também vai terminar entrando no... Eu digo ano que vem porque esse ano eu não estou muito ansioso de sair não mas enfim vai ter prova muito vacinação para covid também no futuro porque a gente sabe que cardiopata é grupo de risco então V de vacina a diamoxicilina lembrar que se você botou prótese no paciente ele vai ter indicação de usar amoxicilina para profilatia de endocardite L de laqueadura que assim é só uma lembrança laqueadura barra métodos contraceptivos você tem que lembrar que pacientes que tem valvopatia importante e tal na hora que trocou a valva já não está tão complicado mas você tem que lembrar de usar algum método contraceptivo certo? o último é lá de baixo o V era de que mesmo Jesus? eu vou ter que lembrar o V agora estou esquecendo e o último é é de E resumindo para você ficar pedindo os Ecos periodicamente certo? beleza não entendi o mecanismo da síncope é débito cardíaco fixo resumindo na hora que você faz principalmente esforço físico você não consegue subir o débito cardíaco a resistência vascular periférica tende a cair isso pode diminuir pressão dá lipotímia hipotensão também pode ter 5 por brade e tachiarritmia Eric aula muito boa valeu João gineco de Bauru ótima aula boa ótimo pessoal da gineco acompanhando aqui a gente vamos ver mais aqui é perfeito Matheus perguntando é possível soprar óptico irradiar para foco mitral devido a vibração é o fenômeno galabardão esse né eu não entrei em detalhes aqui porque aí já é mais filigrana mas sim você vê um sopro em foco mitral que tem um timbre muito parecido com o do foco aórtico é um sopro crescendo e decrescendo mas que o timbre é mais agudo na verdade é um sopro mais piante acontece assim Loesta perguntando alto risco e tábio não disponível complicou ou vai pra cirurgia ou vai ficar com o tratamento paliativo é discutir com o paciente discutir com o paciente vou selecionar aqui mais alguns certo Ricardo aqui dizendo que já pediu ressonância num caso que o ecotranstorácico não tava conseguindo ver bem a válvula no caso do DPLC e o transorfástico também não isso é bem comum viu tanto o transtorácico passar batido tudo bem mas o transorfástico não conseguir ver bem eu não tô lembrando nenhum caso de válvula nativa mas tudo bem pode pedir também a Anjotomo também pode ver nesse caso a abertura enfim mas é um caso de exceção realmente existe o valor de fação de injeção contra indique a cirurgia de troca o avar nesse caso a TAB seria uma alternativa viável sim a TAB é uma alternativa viável é pouco estudado nesse cenário mas é uma alternativa viável que o risco do paciente tende a subir à medida que a fação de injeção vai caindo o que acontece é o seguinte quando o paciente tem discussão de IPE geralmente você vai cair naquela história de low grade, low flow saber se o paciente se realmente é chinozorco importante a primeira parte do protocolo é você ver se o paciente tem reserva contrária se ele aumenta pelo menos 20% o volume sistólico ajetado ou pelo menos 10 mil de mercúrio gradiente médio se o paciente não tiver nenhum nem outro o prognóstico é bem ruim contudo tem trabalho da meio clínica se eu não me engano que mesmo nesses pacientes sem reserva contrária foi feito troca o avar e o prognóstico do paciente melhorou estudo observacional cheio de problema mas é alguma evidência o que a diretriz brasileira fala é o seguinte se vier com falta de reserva contrária não tem reserva contrária ainda assim você poderia considerar fazer um anjo-tomo um atomo desculpa não anjo um atomo e se o score calcio for muito alto você consideraria intervenção vamos mais aqui algumas perguntas agora 10 e 8 já vamos mais algumas perguntas aqui boa pergunta Drive Girls perguntando aqui estava indicada para pacientes oncológicos inoperáveis com estenose óptica grave a gente tem um post disso que o Dr. Cristiano fez resumindo se o prognóstico da neoplasia for menor do que um ano a sobrevida via de regra não fica como paliação e como para frente infelizmente mas se a sobrevida oncológica for acima de um ano quanto maior melhor aí a tendência sim é pensar em TAPE mais alguns casos aqui no caso de estenose óptica Domingos perguntando no caso de estenose óptica discordante com área baixa gradiente baixo uso de escola e cálcio na toma depende se for a inflação de ação baixa a tendência é pedir estresse com no aguto se for a inflação de ação preservada escola e cálcio na toma pessoal aqui da cardipediatria mandando um abraço boa eu terminei não falando muito de estenose óptica de cardipediatria porque realmente é outro mundo aí geralmente a doença é congente e tal enfim beleza aqui as principais dúvidas são essas deixa eu só ver aqui agora que eu deixei o pessoal do Instagram aqui na mão deixa eu só ver se tem mais alguma coisa aqui se tiver insuíncia mitral moderada dificulta a avaliação da fração de gestão a fração de gestão em gradiente médio sim insuíncia mitral pode diminuir o gradiente médio através da válvula óptica porque lógico em vez que tá indo o volume todo em direção à óptica uma parte tá voltando pro átrio e pode superestimar a fração de gestão sim dá uma confundidazinha sim um detalhe importante é o seguinte eu tenho paciente que tem estenose óptica importante e tenho insuíncia mitral funcional moderada o que é que eu faço muitas vezes você troca só a óptica tira o paciente de sexo ou cirurgia e vê o que acontece com o refluxo mitral muitas vezes o refluxo mitral vai diminuir na hora que você troca a válvula óptica porque você diminuiu a pós-carga diminuiu a pós-carga o sangue vai fluir melhor Guto perguntando aqui além da anjotoma é necessário realizar CAT antes da intervenção cirúrgica via de regra a maioria desses pacientes vai pra CAT sim normalmente anjotoma você vai fazer quando você tá considerando TAB porque você vai ter que mapear a via de saída todo o trajeto lá da TAB alta ascendente enfim é uma toma bem completa então se por um acaso você tá considerando TAB fez anjotoma deu pra ver muito bem coronária coronária tá livre tá resolvido esquema SUS não tem TAB vou mandar o paciente pra cirurgia é a estenose áustica degenerativa vai ter que fazer CAT pra descartar vamos ver aqui se tem mais alguma coisa não, beleza aqui foram os principais foram esses vou ver aqui mais alguma coisa Rodrigo perguntando valva óptica bicúspide fração de ação baixa TAB cirurgia tem estudo mostrando veja valva óptica bicúspide foi critério de exclusão dos principais estudos tipo PART e assim por diante tem alguns trabalhos menores observacionais mostrando que o desempenho parece ser tão bom quanto na valva tricúspide mas a gente ainda não tem evidência definitiva não aí a opinião do especialista aquela coisa toda Tomás Eduardo paciente com estenose áustica muito grave assintomático com teste recométrico negativo nesse caso a indicação cirúrgica nesse caso ou acompanhamento ecocardiográfico vigoroso depende se o paciente tiver o que os americanos chamam de very severe alta de estenose não é que seria estenose áustica muito grave você já indicaria intervenção que seria o que? aquilo que eu falei antes área menor do que 0,7 gradiente médio acima de 60 velocidade de pico acima de 50 ou então isso tudo é very severe ou então fração de ação menor do que 50 se tiver qualquer um desses aí você teoricamente não vai nem pedir teste aerométrico já vai indicar a intervenção indicada lembrar do estudo sul-coreano que a gente comentou na American Heart novembro de 2019 que era um estudo pequeno cento e poucos pacientes resultados cirúrgicos muito bons mas eles pegavam pacientes que basicamente tinha estenose áustica importante assintomado com velocidade de pico acima de 4,5 e eles randomizavam para operar logo ou para ficar em tratamento conservador e teve uma diferença importante de mortalidade nos pacientes que operaram precoce mas sim estudo que não é o perfeito o N não é tão grande Adriano última pergunta agora para não ficar tão longo tem alguma indicação para o antiarrítmico para prevenção de morte súbita pela HVE não não tem não tem a gente sabe que o que vai diminuir morte súbita nesses pacientes é intervenção é você operar a grande questão é o seguinte na hora que você tem um paciente assintomático ele tem um risco de morte súbita que pode ficar ali na casa de 1% ao ano mas principalmente se você está considerando cirurgia a cirurgia não tem um risco desprezível então você tem que pesar muito bem esse custo-benefício mas antiarrítmico até onde eu conheço não tem nenhum estudo com certeza não tem nenhuma diretriz não recordo nenhum estudo que viu benefício de antiarrítmico para diminuir mortalidade isso não tem na maioria nem nas coisas de arritmia mesmo que a gente vê isso tanto então não não tem essa evidência beleza minha gente agora com isso encerramos aqui estou encerrando aqui o Instagram e lembrando que a gente vai deixar aqui disponível depois certo no YouTube para quem perdeu o começo da live alguma coisa do tipo certo e é isso semana que vem a gente vai definir eu ainda vou ver se eu vou fazer TAB se eu vou fazer discussão de elétron eu vou avisando para vocês e para quem ficou aqui até essa hora obrigado pela companhia até semana que vem e aí Tchau.